Equipe Arpisson Alto trazendo para vocês hoje um carro para o lado especial muito bacana e apesar do sistema instalado já ser conhecido de muitos de vocês, mas nesse veículo aqui é uma grande novidade Mercedes-Benz A35 carroceria Sedan, apesar que essa coluna C parece mais uma caída de coupé né quatro portas, um carro muito bacana, um motor que eu não vou nem falar, dispensa apresentações Bom, esse veículo aqui, bem semelhante em alguns aspectos a outras Mercedes classe A dessa geração nova as chamadas A177, A78 aí entre elas e a CLA Nessa A35 AMG nós fizemos a instalação de películas anti-vandalismo com redução de calor, bloqueio de raio ultravioleta absolutamente transparente e incolor então você mantém o visual original do seu carro, sem mudar aquela característica para quem gosta do visual bem transparente, o pessoal chama de aquário né, porém com muito conforto térmico, uma redução de calor tecnologia de cerâmica, películas Lumar, tecnologia absurda, muito legal para reduzir o calor e o principal, anti-vandalismo, para te proteger aí das principais situações de quebras de vidro para furtos celulares, objetos aí dentro do carro aqui na parte interna, fizemos a instalação que muitos de vocês já viram aí em outros carros aqui no nosso canal sistema iluminação LED RGB multicolor então nesse veículo aqui nós aplicamos no lugar dos originais tá? olha lá que bacana portas, concha de maçaneta aqui no porta bagageira aí no revisteiro fitas no painel na parte superior e o efeito cortina na parte inferior os dutos do ar condicionado tudo isso você controla direto aqui ó, pela central multimídia pelo original do veículo então você pode fazer uma cor só pode fazer um mix de cores, laranja, verde e água tem também as pré-dispostas aqui da própria Mercedes-Benz né o roxo com azul, o vermelho com azul, enfim tudo isso sistema absolutamente plug and play específico para o veículo então você consegue ter um ambiente muito mais legal para você viajar e curtir uma máquina como essa Mercedes-Benz AMG A35 2021 para você curtir ainda mais legal agora com essa iluminação multicolor e essas películas anti-vandalismo com redução de calor bloqueio de raio-traveleta e redução de calor Arteson Auto, estamos localizados na rua Francisco Alves, número 166 na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo